A CIDADE NO BRASIL Mas agora acho que chegou a hora Estou a pagar pelos erros cometidos outrora Me perdoa, me perdoa Estou a ver fogo, a noite eu não duro Me perdoa, me perdoa Eu prometo ser outra pessoa Está longe de ti o tormento Sinto o tempo cada vez mais lento Devolvo alegria o meu dia Pensei que sem ti eu vou via Mas a carinha Mas agora acho que chegou a hora Estou a pagar pelos erros cometidos outrora Me perdoa, me perdoa Estou a ver fogo, a noite eu não duro Me perdoa, me perdoa Eu prometo ser uma outra pessoa Me perdoa, me perdoa Estou a ver fogo, a noite eu não duro Me perdoa, me perdoa Eu prometo ser uma outra pessoa Me perdoa, me perdoa Estou a ver fogo, a noite eu não duro